Então, recapitulando aqui, o centro de gravidade de figuras conhecidas, nós falamos um pouco na aula passada, um retângulo, o centróide que é B sobre 2 e H sobre 2, né? E aqui de um triângulo, 1 sobre 3 do vão do maior lado ou 2 terços do vão contando lá do menor lado. Quando eu tinha figuras compostas, um pouco mais complicadas, como é que a gente aprendeu a fazer? Nós aprendemos a fazer uma espécie de composição das figuras. Eu sei que essa figura de cima, o centro de gravidade é conhecido. Eu consigo descobrir o centro de gravidade dela. Eu sei que o centro de gravidade está por aqui, metade dessa altura. E aqui também, à esquerda, eu também sei que o centro dela é metade, que ela é um retângulo. Esse outro cara aqui também, essa outra figura, ela tem também um centro de gravidade, que vai ser metade da altura aqui e metade dessa espessura aqui. Portanto, o centro de gravidade da figura total poderia ser dado através da seguinte expressão. Era a somatória da área vezes a distância desse centro de gravidade aqui até um eixo. Por exemplo, se eu traçar um eixo aqui, x e y, por exemplo, x, dividido pela somatória das áreas. Então, essa era a forma que a gente conseguiu fazer o centro de gravidade das figuras compostas. Adicionalmente, nós fizemos uma introduçãozinha lá. Esse aqui é o centro de gravidade. Adicionalmente, nós vimos também sobre o momento de inércia. O que seria o momento de inércia? Alguém lembra, pessoal? O que é que vem a ser... Matematicamente, não, mas... Fiscamente, o que é que significa o momento de inércia? O momento de inércia em x e o momento de inércia, por exemplo, em y. De uma sessão retangular. O momento de inércia nada mais é do que uma certa resistência dessa sessão ao giro. Então, por exemplo, se eu tiver um pilar, com essa sessão, suponhamos 10 por 40, e eu aplico uma carga em cima dele, tá? Eu estou aplicando uma carga aqui. E ele está desenhado aqui. Então, eu fui lá e eu tenho uma carga aqui em cima dele. Qual que é a maior probabilidade dele girar nesse sentido, tá? Rotacionar nesse sentido. Ou rotacionar nesse sentido. Possibilidade 1 ou 2. Se eu aplicar uma carga aqui em cima. Pensa numa escora de madeira. Um pontalete de 10 metros de altura. De 10 por 40. Se eu aplicar um peso lá em cima. Ele vai entortar. Pro menor lado ou pro maior lado? Possibilidade 1 ou possibilidade 2? A 1, né? Por quê? Por conta da propriedade que nós chamamos de momento de inércia. Momento de inércia é justamente essa propriedade. Uma menor ou maior tendência ao giro. Então, essa figura aqui de 10 por 40, ela tem maior resistência ao giro nessa direção 2, tá? E tem menor resistência ao giro nessa direção 1. Então, nessa situação, a tendência maior é a dela girar na direção 1. E aí, isso é o que representa o momento de inércia. Maior ou menor resistência ao giro. E aí, nós vimos, por exemplo, que esses momentos de inércia, a gente pode calcular elas através de algumas equações já tabeladas. Essas equações tabeladas, elas são provadas através de integral, que não entra no curso de vocês, tá? Então, não convém a gente provar elas. Mas, basicamente, para uma figura retangular, que é o que a gente mais vai ver, a inércia, em torno de x, é dada por B, H ao cubo, dividido por 12. E na direção em torno do eixo Y, em torno do eixo Y, é B ao cubo, vezes H sobre 12. O que é que muda? É só aqui o expoente. Um está no H e o outro está no B, tá? Pois bem, isso aqui para uma figura retangular. Se for uma figura esférica, de raio R e diâmetro D, nós temos uma outra forma, tá? A inércia dessa figura é π raio a quarta, tá? dividido por 64, tá? π raio a quarta sobre 64. Ok? E aí, logicamente, eu não tenho inércia em X e Y. É uma inércia só, porque tanto faz para cima ou para baixo, para direto, para esquerda, o raio é sempre o mesmo em qualquer direção, né? Já na figura retangular, não. Então, basicamente, isso que a gente viu na aula passada, adicionalmente, que é o conteúdo de hoje, nós podemos encontrar figuras também compostas, tá? Essas figuras compostas, eu também preciso encontrar o momento de inércia delas. Então, vamos imaginar aquela mesma figura em forma de T. Essa figura aqui. Para essa figura, eu tenho também um momento de inércia em X e tenho um momento de inércia em Y. não existe aqui, tabelado, para a gente usar de antemão, uma fórmula para encontrar essa inércia em X e Y. O que a gente vai fazer? Utilizar o princípio da composição das áreas. Muito similar ao que nós fizemos no cenário de gravidade. Esse princípio é dado por um cara chamado de teorema dos eixos paralelos. Ou também conhecido como teorema de Steiner, que eu acredito que tenha sido ele que formulou. que consiste esse teorema de Steiner. Ele vai dizer que se eu traçar uma um eixo qualquer, por exemplo, um eixo passando aqui, vou fazer uma linha reta aqui. Se eu traçar um eixo aqui, não ficou tão reto, mas acho que teria sido melhor essa da aviança com a própria linha. E o outro eixo passando aqui, vamos chamar esse aqui de X e esse aqui de Y, ele nos diz que o momento de inércia em X dessa figura composta em relação a esses eixos seria dado pelo momento de inércia da figura composta da figura composta mais a área da figura composta vezes a distância do seno de gravidade da figura composta até o eixo X. X que é uma distância em Y, ela é até o eixo X, mas convenhamos que ela é uma distância Y, ela está no eixo Y. e nos diz que a inércia dessa figura composta em relação a esse eixo em Y é dado para o momento de inércia da figura composta em Y mais a área vezes a distância até o eixo Y, que é uma distância X, porque ele está nas coordenadas X, tá? DX, DX. Beleza, então ele disse isso aí para mim, só que o que acontece? Eu não sei ainda quanto que é o momento de inércia da figura composta. Ele está pedindo que o momento de inércia em relação ao eixo X e Y é dado pelo momento de inércia da figura composta mais a área da figura composta vezes a distância do centro de gravidade da figura composta até o eixo. O centro de gravidade é fácil, a gente já aprendeu a fazer, tá? Só que eu não sei o momento de inércia da figura composta. Como é que eu faço? Aí eu vou utilizar o artifício que é o seguinte, se eu tivesse a mesma figurinha essa mesma figura eu vou dizer o seguinte, que vai passar no centro de gravidade da figura composta CG e aí esse centro de gravidade for calculado da forma que nós aprendemos na aula passada, vamos encontrar as coordenadas dele e na coordenada que passa e vamos colocar nessa coordenada aqui, nesse ponto o nosso eixo, tá? Então o nosso eixo vai ficar localizado passando pelo nosso centro de gravidade da figura composta que nós já calculamos, já aprendemos a calcular. Então o nosso eixo para a gente fazer o momento de inércia da figura composta vai ser esse, passando pelo centro de gravidade XY e aí nós vamos novamente aplicar aqui o teorema dos eixos paralelos. Então o teorema do eixo paralelo para essa figura composta é o momento de inércia da figura composta em relação ao centro de gravidade ao centro de gravidade. Como é que é feito? É feito a seguinte forma eu vou ter o centro de gravidade dessa figura aqui CG1 da figura 1 e vou ter o centro de gravidade da figura 2 CG2 CG1 e CG2 e aí eu vou aplicar esse mesmo princípio que é a inércia da figura composta em X vai ser igual a inércia da figura 1 mais a área da figura 1 vezes a distância em X e Y porque eu estou falando em X a cota fica no eixo Y ah perdão ficou faltando um detalhe aqui na forma que é o A² acho que eu faltei aqui essa distância A² só um detalhe importante pois bem então a figura composta vai ser dada pela inércia da figura 1 mais a área da figura 1 vezes a distância em Y até o eixo X ou seja essa distância aqui essa distância aqui é o nosso DY da figura 1 mais o momento de inércia em X da figura 2 mais a área da figura 2 vezes a distância da figura 2 ao quadrado também então essa distância aqui D Y 2 da figura 2 todas elas até o seno de gravidade então esse é o princípio da figura composta traçando um um eixo no seno de gravidade da figura composta o momento de inércia da peça como um todo basicamente vai ser a soma das inércias individuais mais a área vezes a distância até o seno de gravidade tá? quando a gente fizer um exemplo aqui vai ficar mais claro aqui pra gente visualizar se isso é válido para X o mesmo princípio é válido pra Y tá? o momento de inércia em Y ao redor de Y tá? ao redor de Y da figura composta vai ser dado o momento de inércia em Y da figura 1 mais a área vezes a distância até o eixo Y que seria uma distância no eixo X ao quadrado mais o momento de inércia em Y da figura 2 mais a área 2 da área 1 vezes distância ao quadrado tá? basicamente isso e essas distâncias são quais? são essas aqui ó a distância do seno de gravidade nesse sentido ao ter o seno de gravidade como aqui eu desenho uma estrutura simétrica não vai ter distância essas distâncias aqui vão ser zero né? então vai anular a área que fizer a distância agora se eu tivesse desenhado algo assim ó tá? vou desenhar aqui mais pra cá se eu tivesse desenhado algo assim que não fosse simétrico e eu desenhasse aqui o seno de gravidade da figura traçassem os nossos eixos traçassem os nossos eixos traçassem os nossos eixos do seno de gravidade dessa peça do seno de gravidade da figura que poderia não ser necessariamente aquilo poderia até estar fora da figura como nós já vimos na aula anterior nós calculamos lá uma uma inércia que deu fora da figura vocês lembram né? então a distância em y seria essa aqui ó pra figura 2 e essa aqui pra figura 1 e a distância no x seria essa distância aqui ó essa aqui não vai ter distância né? ela tá ao longo do ponto agora essa figura 1 tem essa distância tá? então isso quando eu não tenho uma estrutura simétrica aqui no nosso caso com uma estrutura simétrica a distância aqui horizontal do seno de gravidade das figuras individuais até o seno de gravidade da figura como um todo é zero então esse aqui vai cortar vai cortar tá? tranquilo pessoal tá aí? não? foi demais? vamos fazer um exemplo aqui pra clarear um pouco a mente ah tá vou mostrar pra vocês aqui ó vou postar pra vocês isso aqui ó não sei se tá muito claro pra vocês são os momentos de inércia das figuras conhecidas tá? então o momento de inércia de uma figura retangular nós já vimos que nós já vimos que o ix tá? tá pequeno aqui por isso que eu não consigo escrever nós já vimos que o ix é dado por b vou ter que tirar vou ter que tirar esses não, tá muito pequeno bh ao cubo molhou aqui o negócio tá muito pequeno aqui o ix tá muito pequeno tá tipo tá tipo aqui acho que é porque tá pequeno mesmo mas eu vou dar um zoom pra vocês verem então na figura em x aqui ó é bh ao cubo sobre 12 tá e em y h vezes b ao cubo sobre 12 tá pra figura retangular pra figura é triangular a inércia dela é calculada em x tá bh ao cubo sobre 36 tá bh ao cubo sobre 36 e a área obviamente da figura eu calculo como bh sobre 2 tá base vezes altura sobre 2 e o centro aqui na vertical igual nós já comentamos é 1 terço da cota tá ou 2 terços do menor lado tá 1 terço do maior ou 2 terços do menor pra figura semicircular a área vai ser π raio ao quadrado sobre 2 tá o centroide vai ser dado por 4 vezes o raio dividido por 3 vezes π aqui no eixo vertical tá e o momento de inércia vai ser dado por π raio a quarta sobre 8 tanto em x como em y ele é igual para uma figura circular o momento de inércia vai ser dado por π raio a quarta sobre 4 tá em x e em y já é agora vamos lá para o exemplo então eu estou com uma figura aqui ó em forma de i tá que ela é composta por uma área em cima de 3 centímetros de base por 1 centímetro de altura tá a área de baixo também 1 centímetro de altura e 3 de base e a do meio aqui ó tem 3 centímetros de altura e 1 centímetro de largura da espessura aqui então o que que eu quero calcular aqui eu quero calcular qual 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 que é o valor primeiro do centróide onde é que vai ficar localizado o centróide eu estou divulgando aqui então primeira coisa o valor do centróide é porque lá está pequeno então eu vou ter que fazer primeiro qual o valor aí peraí falha de técnica outro você aproveita deixa eu aumentar aqui vamos ver se vai agora então primeira coisa eu preciso do valor valor não né qual coordenada do cg do centro de gravidade dessa figura depois que eu encontrar a coordenada do centro de gravidade eu vou precisar encontrar dois o momento de inércia das figuras individuais e por fim eu vou precisar encontrar o momento de inércia da figura composta basicamente isso são três etapas aqui como a figura ela é simétrica como ela é simétrica dá pra notar já já tem mão o seguinte o centro de gravidade vai estar localizado metade dessa altura aqui seria um mais um e meio dois e meio pra cima dois e meio pra baixo e metade aqui de três um e meio pra esquerda e um e meio pra direita que é uma figura simétrica eu consigo visualizar isso porém se não for simétrica vamos calcular desde o princípio lá ela porque eventualmente não vai ter uma figura simétrica pra vocês fazerem isso aqui tá então vamos lá primeira etapa com a coordenada do CG sem gravidade eu vou novamente copiar isso aqui pra gente aproveitar essa figura e vou abrir a resolução aqui pra gente como é que a gente calcula aqui as coordenadas primeira coisa qual que é o eixo que a gente vai trabalhar o eixo ele vai passar por exemplo lá embaixo vamos colocar ele passando lá embaixo então eu tenho a nossa figura aqui tá e o nosso eixo vai passar aqui ó facinhando a esquerda e facinhando a parte de baixo aqui então esse aqui é o X esse aqui é o Y um eixo inicial só pra gente calcular o centro de gravidade que de antemão a gente já sabe onde é mas se a gente não soubesse vamos fazer então a figura 1 ele vai ter um centro de gravidade aqui figura 2 centro de gravidade aqui figura 3 centro de gravidade aqui eu sei que o centro de gravidade da figura 1 vai estar com a coordenada de quanto? em X vai ser 1,5 tá em X 1,5 e em Y vai ser quanto? tá 1,5 é essa distância aqui né isso vai ser 1,5 mais 3 mais 1 4,5 tá deixa eu botar em ponto aqui pra não confundir 1,5 e 4,5 o centro de gravidade da figura 2 vai estar em X também 1,5 e em Y vai estar a 2,5 que é metade de 3 aqui pra baixo 1,5 com mais 1 2,5 e o centro de gravidade da figura 3 em X vai estar em 1,5 também e em Y vai estar em 1,5 então isso aí é o centro de gravidade de cada figura individual e o centro de gravidade da figura como um todo da figura composta vai ser dado pela soma das áreas vezes a distância tá em X primeiro a distância em X dividido pela soma das áreas então aplicando na equação aqui nós temos da figura 1 qual que é a área da figura 1 é 3 vezes 1 então 3 vezes 1 é a área vezes o X do centro de gravidade 1 que é 1,5 então isso aqui mais a área da figura 2 a área da figura 2 é 1 vezes 3 1 vezes 3 vezes a coordenada do X que é 1,5 também 1,5 1,5 1,5 mais a área da figura 3 que vai ser 1 vezes 3 também vezes a coordenada em X que é 1,5 isso tudo aqui vamos dividir pela soma das áreas então a soma das áreas vai ser 3 vezes 1 mais 1 vezes 3 mais 1 vezes 3 esse resultado aqui do centro de gravidade em X vai dar 1,5 então em X o centro de gravidade da figura como um todo está a 1,5 desse eixo provisório que nós fizemos e em Y o centro de gravidade em Y vai ser o mesmo princípio somatório da área vezes a cota Y dividido pela soma das áreas aplicando isso na equação nós vamos ter a área a mesma 3 vezes 1 e a cota agora já é 4,5 4,5 mais 1 vezes 3 que é a área vezes a cota que é 2,5 mais a área 1 vezes 3 vezes a cota que é 0,5 isso tudo dividido por a soma das áreas 3 vezes 1 mais 1 vezes 3 mais 1 vezes 3 logo o nosso centro de gravidade em Y vai dar 2,5 então eu encontrei a coordenada do centro da figura como um todo então o primeiro passo lá da nossa do nosso passo a passo digamos assim de resolução já está concluído eu já fiz o item 1 com a coordenada do centro de gravidade da figura agora eu preciso encontrar o momento de inércia das figuras individuais tá então vamos fazer isso o momento de inércia das figuras individuais oi? tá gravando tá gravando então da figura 1 a figura 1 deixa eu dar um zoom a figura 1 como que ela está desenhada lá? ela é assim ela é 3 por 1 3 por 1 e é uma figura retangular logo sei que a inércia em x vai ser b h ao cubo sobre 12 e a inércia em y vai ser b ao cubo h sobre 12 aplicando isso aí nas nossas equações nos valores a base é 3 a altura é 1 ao cubo dividido por 12 aqui embaixo eu tenho 3 ao cubo vezes a altura que é 1 sobre 12 dá conta isso aqui pessoal? 2 3 2 3 4 8 8 10 11 12 lembrando as unidades aqui o que eu tenho a base ela entrou em centímetro a altura ela entrou em centímetro e ela está ao cubo então o que que dá isso aqui? dá centímetro a quarto tá? então a unidade é essa centímetro a quarto centímetro a quarto para a figura 2 a figura 2 tem a seguinte geometria ela tem 3 de altura e 1 de base ela também é um retângulo logo a equação é a mesma ix e y já aplicando direto aqui ix vai ser a base que é 1 vezes a altura que é 3 ao cubo sobre 12 e em y eu vou ter 1 ao cubo vezes o 3 né? sobre 12 e esse aqui dá quanto? 2 o mesmo valor né? é 2,25 centímetro a quarto e 0,25 centímetro a quarto tá? então essa é a figura 2 e a figura 3 ela é igual a figura 1 né? então a figura 3 o ix vai ser 0,25 e o iy 2,25 tá? que elas são iguais então uma vez que eu calculei a inércia das figuras separadas eu vou aplicar lá no nosso teorema de eixos paralelos tá? o teorema de Stein então isso aqui é a etapa 2 vamos fazer a etapa 3 pra gente matar aqui o exercício então a etapa 3 vai ser a aplicação do teorema dos eixos paralelos então fazendo aqui a divisão do nosso quadro nós vamos agora fazer o momento de inércia através do teorema dos eixos paralelos então vou desenhar novamente aqui a nossa figura nossa figura é mais ou menos assim e aí os nossos eixos vão passar pelo centro de gravidade então tá aqui o nosso centro de gravidade da nossa figura e o nosso eixo vai ser esse aqui então esse aqui é o y esse aqui é o x eu sei que o centro de gravidade dessas figuras eu tenho a coordenada dessa aqui eu também tenho a coordenada dessa aqui eu também tenho a coordenada tem a coordenada de todo mundo e tenho a inércia de cada um então vou reescrever aqui só pra facilitar pra gente estar puxando toda hora o quadro tá então centro de gravidade da figura 1 foi na verdade a gente tem que refazer em relação agora esse novo eixo que o anterior tava fascinando o extremo né então em relação a um novo eixo o centro de gravidade da figura 1 tá aqui então em x eles tem tá em 0 tá em 0 aqui no eixo x e em y ele tá em quanto tem 1,5 aqui pra cima que essa peça equivale 3 1,5 mais 1,5 2 2 agora o centro de gravidade da figura 2 em relação a esse novo eixo está onde? 0,0 o centro de gravidade da figura 3 do novo eixo está em x 0 e em y menos 2 que está abaixo do perdão está abaixo do eixo tá e o centro de gravidade da figura como um todo 0,0 né tranquilo? só reescrevemos aí com base no novo eixo agora reescrevendo aqui também a inércia em x e em y de cada item em x da figura 1 foi 0,25 0,25 esse valor e o outro 2,25 0,25 e em y voltou o quadro aqui gente deixa eu puxar um pouco aqui e em y 2,25 centímetro a quadro para a figura 3 foi o inverso né em x foi 2,25 e em y 0,25 e esse da figura 3 é igual a da figura 1 e x é igual a 0,25 e em y 2,25 me resta saber esse cara aqui ó da figura total eu não sei é esse que a gente vai encontrar agora tá da figura total e aí para aplicar ela essa figura aí nós vamos fazer pelo teorema dos eixos paralelos que nos diz que a inércia em x dessa figura composta vai ser dada pela soma da inércia em x da figura 1 mais a área da figura 1 vezes a distância tá até o eixo x mas ela é contada aqui no y né essa distância ela tá contada aqui no eixo y então é por isso que a gente bota d y ao quadrado da figura 1 né mais a inércia da figura 2 mais a área da figura 2 vezes a distância da figura 2 ao quadrado e mais a inércia da figura 3 mais a área da figura 3 vezes a distância da figura 3 ao quadrado tá aqui como a figura 1 é igual a figura 3 eu poderia simplesmente botar um 2 e multiplicar aqui tá porque esse cara aqui é igual a esse aqui então se somar laranja com laranja dá duas laranjas tá então poderia simplificar o tamanho da conta só botando um 2 multiplicando ali tá mas eu deixei assim pra caso não fosse iguais tá pra gente fazer sempre da forma mais difícil pra gente saber todos os casos tá tô aplicando números na nossa bela equação o que que nós temos na figura 1 eu tenho em x 2 e 25 mais a área da figura 1 todas as áreas aqui foi todas elas 1 vezes 3 ou 3 vezes 1 que dá 3 então já vou botar o valor da área 3 vezes a distância y o que vai ser essa distância em isso vai ser essa nova coordenada aqui 2 que é a distância do centro de gravidade da peça unitária até o centro de gravidade ou perdão até o eixo que eu tô considerando que essa distância é 2 por conta de a gente já ter feito essa nova configuração tá então vezes 2 ao quadrado oi aonde é verdade 025 não sei por que que eu vou fazer isso aqui eu peguei ah tá é porque eu tava aqui ó puxada aqui aí tá aparecendo essa primeira tá certo vou dar um ponto que eu sei aqui pra apagar então recapitulando aqui a inércia da figura 1 025 mais a área 3 todas elas vezes a distância aqui 2 ao quadrado mais a inércia da figura 2 agora sim 2 25 mais a área que é 3 centímetros ao quadrado vezes a distância que nesse caso aqui é 0 mais a figura 3 a inércia 025 mais a área que é 3 centímetros ao quadrado vezes a distância menos 2 aí é só jogar na calculadora passam aí ver quanto é que dá isso aqui passo por passo esse primeiro pedaço aqui vai dar quanto primeiro parênteses vai dar 2 ao quadrado 4 4 3 vezes 3 12 mais 025 mais 025 25 né esse segundo aqui vai cortar vai ficar 2 25 e esse cara aqui menos 2 ao quadrado vai dar menos vai dar 4 né positivo vezes 3 4 vezes 3 12 mais 025 1225 então em conclusão a momento de inércia da figura composta vai ser 12 25 mais 12 25 24 25 mais 2 25 27 e 25 correto? 27 e 25 centímetros a 4 tá? essa é a inércia da figura composta observem que as figuras elas tem inércia 025 2 025 então é inércia bem baixinha mas quando eu faço a composição delas a inércia dela vai lá para as alturas é por isso que a gente vê muito perfil I perfil H de estruturas grandes tá? porque quando eu faço a composição ela dá inércia muito grande tá? agora inércia em torno de Y mesmo princípio vai ser a inércia em Y da figura 1 mais a área da figura 1 vezes a distância da figura 1 ao quadrado agora é a distância no eixo X tá? mais a inércia da figura 2 mais a área da figura 2 vezes a distância da figura 2 ao quadrado mais a inércia na figura 2 ou perdão 3 mais a área da figura 3 vezes a distância da figura 3 ao quadrado aplicando tudo isso aí na forma o que a gente vai ter? a inércia da primeira figura foi 2 e 25 então 2 e 25 mais a área que é 3 vezes a distância em X então são as coordenadas em X se a gente vê as coordenadas em X todas elas são 0 todas elas estão a 0 aqui no eixo X então onde eu tenho D toda a equação vai 0 a vai ficar 0 ao quadrado e aqui mais a inércia em Y 0 e 25 mais a área que é 3 vezes a distância 0 ao quadrado mais a outra inércia 2 e 25 oi? 26 e 75 é certo deixa eu apagar aqui então 26 e 75 então pronto 26 e 75 então aqui concluindo aqui nós vamos ter 3 vezes 0 ao quadrado eixo parênteses esse cara aqui vai ser tudo 0 0 0 logo a inércia ao longo do torno em torno do eixo Y vai ser dado 2 e 25 com 2 e 25 4 e 50 mais 0 e 25 4 e 75 então essa aqui é a inércia da figura composta em torno do eixo Y tá isso quer dizer o que? que em torno de X tá em torno de X aqui ó em torno de X que é o IX a inércia dela é de 26 e 75 tá 26 e 75 e em torno de Y ela girar nesse sentido a inércia dela é 4 e 65 né então pra onde é mais fácil ela virar essa peça em torno de Y nesse 4 e 65 que a inércia dela é mais baixa tá já no outro sentido a inércia dela é mais alta daí a gente pode ver por exemplo que quando a gente tem um um vão grande alguma coisa assim um galpão um prédio o que a gente vai visualizar mais se a gente tem um vão muito grande aqui ó ser vencido por exemplo contra a elícia alguma coisa nesse sentido tá e eu tenho uns pilares se o pilar for do tipo I né o H como é que ele vai estar disposto ele vai estar disposto assim tá e aqui também tá tô olhando de cima a planta aqui e aqui eu tô vendo a trelice aqui tá nesse sentido por quê? porque a estrutura aqui ó deforma pra baixo tá deforma pra baixo e a tendência é fazer o pilar girar pra cá tá o pilar girar pra cá como ele está girado na inércia maior esse aqui é o nosso 2675 do nosso exemplo aí tá já pra cá é só 4 então se eu rotacionasse o pilar ele ia ficar mais fraco tá então essa é a ideia aí da inércia das estruturas então basicamente é isso o teorema dos eixos paralelos não tem muito segredo é bem tranquilo bem fácil tá só é extenso né só é extenso tá então o que é que nós fizemos nós fizemos aqueles três passos nós fizemos primeiro aqui ó o centróide da peça que de antemão a gente já sabia qual que era mas a gente calculou depois nós fizemos o momento de inércia das figuras individuais e por fim juntou tudo essas inércias essas áreas o centróide essas informações que nós pegamos lá atrás no teorema dos eixos paralelos tá então esse é o passo a passo pra todas as resoluções tá aí eu quero que vocês comecem a resolver aí só pra gente tentar fazer vocês tem 10 minutos pra resolver tá brincadeira vou dar um tempo e mais essa questão aqui ela é simétrica tá pode não parecer mas então aqui eu vou colocar valores essa medida aqui de cima vai valer 50 centímetros tá 10 centímetros essa medida aqui ó vai valer 1 centímetro essa outra aqui também 1 centímetro e essa medida aqui e essa medida aqui vai valer 60 centímetros então o que você vai fazer primeiro passo encontrar o centróide centróide cg segundo passo a inércia individual e o terceiro passo a inércia do conjunto tá então tentem resolver aí oi? 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 nem entendi vamo com ele vamo com ele vamo com ele Amém. 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 Quem quiser tirar o OneDool roy que ta feminina? fala ai que, pra ajustar ali no quadro. Quem quiser tirar o OneDooloy na resolução ali, só para cá ajusta aí na posição que precisar. Então, vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui a questão. Então, o centro de gravidade aqui, calculando primeiramente o centro de gravidade, como é que a gente vai fazer? Eu sei o centro de gravidade dessa peça aqui, que é metade de 1 cm aqui na vertical, e na horizontal é 50 cm. Eu sei o centro de gravidade dessa peça aqui, que na horizontal aqui é 1,5 cm, e na vertical 30 cm. Então, o CG da figura 1, em relação a um eixo inicialmente colocado aqui, em relação a este eixo, nós temos da figura 1 vale em x 25, e em y 60,5, 60,5. O CG da figura 2, em x vai valer 25 também, e em y 30. Tranquilo? Eu sei que a área da figura 1 vale 50 cm², e a área da figura 2 vale 60 cm². Calculei 1 vezes 50 e 1 vezes 60. E aí, só aplicar a nossa equaçãozinha lá. Do CG em x é igual à somatória das áreas vezes a distância, né? Então, a área do primeiro é 50, vezes a distância do primeiro item aqui, ó, é 25, tá? Então, vezes 25, mais 60, o x do segundo é 25 também, isso tudo dividido pela soma das áreas, que é 50 mais 60. Isso aqui vai resultar em 25 cm. O CG em y, mesmo princípio, é a área, vezes a coordenada de y, 60 e 1,5, mais a área do segundo, vezes a coordenada do segundo, que é 30, dividido pela soma das áreas, 50 mais 60. Dá quanto isso aqui, pessoal? Alguém fez? Então, em y, o nosso CG aqui, ó, esse é o CG da figura total, o CG. Então, ele vai ter aqui, ó, em y, 43 e 68, é? 86. 46 e 86. E aqui, em x, 25. Tá? Então, esse é o CG da figura total. Então, o primeiro passo concluído. Segundo passo, a inércia das figuras individuais. Então, vamos fazer aqui um corte aqui do nosso quadro. Então, segundo passo. A primeira figura, ela é uma figura retangular de 1 por 50, tá? cuja inércia em x vai ser dada pela base, que é 50, vezes a altura, que é 1 ao cubo, sobre 12. A inércia em y, mesma coisa, só vai mudar o expoente, né? Que agora vem por 50. Vou fazer mais embaixo. 50 ao cubo, vezes 1, sobre 12. E da figura 2, nós temos também um retângulo de base 1 e altura 60. Portanto, a inércia em x vai ser a base, que é 1, vezes a altura 60 ao cubo, sobre 12. e a inércia em y vai ser 1 ao cubo, vezes 60, sobre 12. Dá conta esse primeiro aqui? Primeiro, 4,16. A figura é 10.416. 10.000. 4,16. E por quê? E a outra aqui? 18.000? 18.000. Redondo? Redondo. E a próxima? 5.000 redondo? Sim. 6.000. Só assim. Então, pronto. Observe aí como a inércia é diferente, de x e y. É porque é uma figura muito fininha, tá? 1 centímetro, tem 50 centímetros de comprimento. Então, é muito difícil dela girar no sentido maior, né? Ela torce sempre no menor. é praticamente uma folha de papel, uma chapa dessa, né? Uma chapa aí de meia polegada, né? Seria 12.000. Quase mesmo, né? Seria mais 3 oitavos, né? 3 oitavos. Então, agora, o terceiro passo é juntar todas as informações do nosso teorema dos eixos paralelos. Então, terceiro passo. E aí, eu vou desenhar de novo aqui o nosso perfil. Tá? E agora, eu vou traçar o nosso novo eixo que vai passar agora no seno de gravidade. Tá? O seno de gravidade da nossa figura. Vai passar aqui. Então, aí nós temos y e x. E esse aqui é o cg da nossa peça. Reescrevendo agora aqui, ó, o cg da figura 1 com base nesse novo traçado, nesse novo plano. Nós vamos ter que o cg da figura 1 em x vale zero. Tá? Ele tá exatamente no eixo aqui. E y vale vale quanto, pessoal, em y? Cg da figura 1. Quanto que é essa distância? eu sei que essa figura toda ela mede 60. E aqui mede quanto? que nós calculamos. Que nós calculamos. Aqui, ó. 43 e 43 e 86. Em relação a quê? Em relação a base, né? Porque antes o nosso eixo era aqui embaixo. Então, esse 43 e 86 é do cg até a parte de baixo da figura. então, nós temos aqui esse 43 e 86. Quatro? 43, né? Se a figura como um todo aqui, ela mede 60, quanto que falta aqui? Tá 60? 16,14. Tá? Então, 16,14 é esse pedaço. Como isso aqui mede 1 centímetro, quanto que vai ser a coordenada aqui? 16,14 mais metade de 1 centímetro. Tá? 16,64 aqui. Vou botar um ponto aqui. Tá? 16,64 Na figura 2, quanto que vai ser? Na figura 2 tá aqui, ó. Metade de 60. Então, vou precisar saber essa distância aqui, ó. Tá? em x eu sei que é zero, né? Todas elas aqui que está a cimento. Agora, em y, quanto que vale essa cota? Nessa cota de v? Quanto? Não. Esse centro de gravidade aqui tá na metade desse retângulo? Esse sindical. É o centro de gravidade desse retângulo. Esse retângulo não tem 60? Isso. Então, ele tem aqui, ó. 30 pra cá. E tem 30 até na parte de cima. Mas eu quero só esse pedaço. Exatamente. Então, vai ser 13 e 86. Correto? Então, ele vai entrar negativo porque tá pra baixo do eixo. Então, menos 13 e 86. E o centro de gravidade da figura total é 0, 0, né? Porque os nossos eixos estão passando no centro de gravidade. A área da figura 1 é 50 centímetros quadrado. A área da figura 2 é 60 centímetros quadrado. A inércia da figura figura 1 Vou botar aqui. Inércia em X e inércia em Y foi aqui, ó. 4,16 e 10,8 4,16 e 10,416,67 tá? A inércia da senha que ficou 6,66,6,6, né? E agora da figura 2 nós vamos ter a inércia em X foi 18 mil e a outra foi 5, né? Então, 18 mil e a inércia 5 centímetros a quarta centímetros a quarta Então, tá aí todas as informações que a gente precisa agora é só aplicar no teorema dos eixos paralelos. Então, o que é que diz o nosso teorema? Diz que a inércia da figura composta em X vai ser dada pela inércia em X da primeira figura mais a área da primeira figura vezes a distância da primeira figura ao quadrado mais a inércia da segunda mais a área da segunda vezes a distância da segunda ao quadrado só substituir os valores aí Então, a inércia da primeira 4,16 mais a área da primeira 50 vezes a distância da primeira aqui, ó coordenada de Y Então, se a gente observar aqui essa cota aqui da primeira que nós não olha, nós notamos estranho aqui errado deixa eu ver esse aqui é da 60 né e aqui pra baixo 43,86 ah, tá tá certo é esse aqui que ficou faltando né 16 e 64 que é esse 16 mais meio centímetro aqui, tá a coordenada é essa aqui 16,64 então 16,64 ao quadrado mais a inércia em x da segunda 18,000 mais a área da segunda 60 vezes a distância aqui 13,86 ao quadrado isso tudo aqui deixa parece tá 13,000 13,000 arredondas 13,000 e a segunda e a segunda e a sombra as duas 16,61 a inércia bastante alta agora fazendo a inércia em y vai ser o mesmo esse tá só escrever aqui então a inércia do primeiro mais a área do primeiro vezes a distância do primeiro ao quadrado e a inércia do segundo mais a área do segundo vezes a distância do segundo ao quadrado tá então somando ou substituindo esses caras aí a inércia em y do primeiro 10,416 e 67 mais a área do primeiro que é 50 centímetros vezes a distância vezes a distância vezes a distância do primeiro que é 0 vezes 0 ao quadrado mais a inércia em y do segundo que foi 5 mais a área do segundo que é 60 vezes a distância x ao quadrado do segundo que é 0 então 0 ao quadrado esse cara aqui vai dar 0 e esse cara vai dar 0 então sobrou esse cara mais esse cara logo a inércia nisso vai ser 10.416 e 16 mais 5 21 e 67 oi? é só bem aqui 16 mais 5 centímetros a 4 então essa aqui é a inércia em torno do eixo y então 43.000 contra 10.000 tá? então essa é a conta e aí se a gente quiser desenhar aqui ó só pra gente visualizar nós estamos falando o seguinte que nessa direção aqui nessa direção que é essa aqui em torno do eixo y tá? em torno do eixo y logo o eixo y aqui ó agora o trem o chegador trem aqui em torno do eixo y então o eixo y está pra cá né? e o eixo x está pra cá então em torno do eixo y nós temos aqueles 10.000 e pouco tá? e em torno do eixo x pra ele girar pra cá nós temos aqueles 43.000 e pouco tá? então é mais fácil ele girar nesse sentido do que nesse outro tranquilo? aí eu vou passar uma listinha pra vocês e aí a aula de manhã pra vocês resolverem tá? tem aquela questão vocês querem resolver agora ou manda a resolução pra vocês do centro do centroide manda a resolução né? então beleza manda a resolução pra vocês então é isso aí pessoal só passa uma listinha e aí